Música Depois que você foi embora o sonidão Eu tronto com amor e não me deixe amar Já tentei sair, tentei fugir Não é você que eu já não tenho paz Meu Deus, meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que eu vou fazer pra não sofrer? O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Que sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento E até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada Essa tristeza em meu olhar O que eu vou fazer pra não sofrer? O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu faço pra você voltar? A minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Às seis Noite sem sono